Olá rapaziada! Chama! Eita! Domingão rapaziada! Vamos que vamos para mais um vídeo daquele jeito! Domingão! Estou indo ali agora em lavar a CB rapaziada! O bicha está sujo! Estou até com vergonha! Está pôde! Pins! Vai meu filho! Vai meu filho! Então a gente está indo ali agora no mano? Eita! Olha o pai que é moto mano! Só ferramenta! Só ferramenta! Está louco! Um dia eu vou para um encontro desse daí! Os caras ficam... Quem é aquele doido passando ali? Eita rapaziada! Vamos embora! Vou lavar a moto ali! E vou comprar umas coisas ali na feirinha! E que ela ainda está precisando! A gente vai comprar! Beleza? Também vou ali passar no armazém de construção! Para pegar um negócio para fazer extensão! Essas paradas! Porque a gente está fazendo algumas reforminhas lá em casa! E aí a gente vai precisar de algumas coisas! Está ligado? Tem uns buracos lá para tampar! A gente vai comprar também umas paradinhas para tampar uns buracos lá! Estou com um projetozinho para fazer daqui para chegar ao final do ano! O Réveillon! Hoje é o que? Hoje é o Ré 18! Hoje é o Ré 18! Então... A gente... Daqui para lá eu tenho que fazer essa reforma para deixar tudo bonitinho! Porque vai ter... Um negocinho lá... Lá em casa! Então eu quero deixar tudo arrumadinho! Está ligado? Todo ano a gente faz! Esse ano eu vou... Dar o talento lá! Vou deixar bem no grau! E é isso! Uh! Tomara que... Eu encontro o Lava Jato! Disponível ali, mano! Porque... De domingo... É complicado o Lava Jato, né? A turma só abre mais de segunda a sábado! Sábado até meio dia! E eu não tenho tempo! Né? Eu poderia lavar em casa! A questão é o tempo, rapaziada! Está ligado? Que hoje... Hoje... Já tem outras coisas para fazer! E você for parar para lavar a moto, meu mano! Dá bem, ó! Mano! É, bro! Eita! Eita! A máquina do CREU! Esse BMW zona! Tá, é doido! Enfocada, vizinho! Olha pra aí! Lindona, mano! Tá, é doido! Não sei o que! 1.200? Não entendo dizendo não! F8... Oitocentos e cinquenta, mano! É bonita! Viu isso, velho? Ai, doido! Uma máquina dessa... Oxi, Maria! Eu voava, mano! Ha, ha, ha! Tá louco! Bora, filho, anda! Uh! Uh! Olha o carro da bicicleta aí, doido! Eita, caramba! Você bebê tá braba! Só tá suja! Contra a mão, é? A mulher vindo na faixa... Uxi! É, é muito gente doido, né? Mas o motovlog aí, rapaziada! Daquele jeito... Ai! Quebra molas! Uh! Mano, final de ano, correria total! Correria total! Correria total! Final de ano, mano! Tá doido! Era de domingo a domingo, velho! Pegado, viu? Hoje não tô trabalhando não, mas é mesmo que tivesse, mano! Porque tem umas coisas pra fazer lá em casa! Que ela lá a gente tá até pintando a casa pra... Né? Que ela lá em tirão! Da vista que ela lá em... Pensa na mulher... Rocheida! Tá pintando a frente da casa lá pra dar um grauzinho... Tirando uns matos lá... Eu arrumei a casa, os meus quartos... A gente fez ao contrário, né? Se o cara for falar... Se o cara for pensar... O que que ele deveria tá arrumando... A casa era ela e eu pintando, fazendo essas paradas... Mas... Esse... Esse é a semana foi bem puxada, então... Eu tenho um problema minho na perna, mano... E eu fiquei com as pernas doidas, viu? Mano, tá doido! Aí a gente trocou dessa vez! Cadê? 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 Já tem um carro lá... Tem duas motos, mano... Vou perguntar a ele, né? Vamos ver se tem uma vaguinha, né, mano? Se tiver, vai ser show! E aí, mano? Você tá com esse carro, hein? É, não é? Eu não vou ficar aí, não... Oi? Eu vou ficar aqui com a roda pra lá... Espero, pô! Pronto! Cô! Eu vou ficar aqui com... Tudo queола! Estou aqui com o prazer... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos embora, rapaziada. Eita, CB lavada. Achei que ia estar maneiro, mano. Ai, doido. A bicha tava pesada só de sujo. Eita, a placa vai cair. Ah não, tá amarrada de arame. Rapaz, agora eu vou ali na feirinha. Aí, fazia até porque eu não sabia o que era a CB lavada, viu? Tá doido, já tá brilhando. Chego em casa agora, eu faço o quê? Porque nesse lavajado aí, ele não passa aquele pretinho nas partes de plástico não, tá ligado? Aí, chegar em casa, eu tenho um produto lá. Eu vou passar as partes de plástico que fica bem pretinho, né? Pra não queimar também o sol, né, mano? Já tem algumas partezinhas aqui que tá um pouco já acinzentadas. Aí, pra não queimar o resto, a gente vai passar o silicone, né? E é isso. Então, vamos embora, tô aqui devagarzinho, porque ele passou pretinho no pneu. Então, eu tenho que ficar ligeiro, porque senão, velho, é chão. Então, vamos aqui devagarzinho. Comprar uma parada aqui na feirinha. E aí, a gente vai embora, pra casa. Ainda vou passar na casa da minha mãe ali, mano. Dar um cheiro nela. E no meu pai. E eu vou pra casa. Prontinho. Então, as coisinhas compradas. Agora, Vai na casa da mamãe. Dar um cheiro nela. E já é. Lá, proa! Tá aí, né? Já, né? Tá aí, né, na proa. Olha aí, pai. Chega. Aqui, ó. Isso. Tá assistindo o quê? Tchucão. Tchucão? Jogão. Ah, jogão. E esse dinossauro, quem é? É meu. É teu, é? É. Olha, eu tinha igualzinho a esse. Eu tinha, olha. Era igualzinho, eu tinha. Olha, tinha desse aqui também. Eu tinha. Tu gosta, né? Tu gosta, é? É, minha mãe comprou. Também comprou, foi? Tá vendo, tu? Tira a onda mesmo, isso. E bora, rapaziada. Bora pegar aqui o... O pretinho. Deixei até aqui, ó. O óleozinho da corrente. Vou passar, que já faz uns dois meses já que eu não passei. É o tempo que eu não lavei ela. É pra economizar. É isso mesmo, quebrado. Então, mano, tá faltando só isso aqui agora. Passar o pretinho, tá até que poeirado, mano. Tava ali. Eu vou pegar ali um pedaço de pano. Peguei um pedaço de pano aqui, ó. Pra passar aqui, eu perdi minha buchinha. Então, é isso. Aí, ó. Show. Deixa eu ver. Cheirozão, mano. Cheiro de chiclete. É ou não, PR? Chega. Dá um oi aqui pra galera. É isso. Vamos pegar aqui agora a buchinha. Vamos passar nas partes pretas dela, né? Pra finalizar a lavagem. Tchau, 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 tchau. Prontinho, rapaziada. Mó toca agora tá filé, vou. Passei até o óleozinho ali na corrente e tal. Olha aí, ó. Agora tá pretinho, mano. Agora sim. Tem algumas partes que já tá ficando sim, né? Então, por causa do tempo, né, rapaziada? Eu já peguei ela assim, já. E aí, toda vez que a gente lava, a gente passa um pretinho, mano. Olha a CB lavada. Tá louco. Top demais, mano. É outra parada. É outra parada. Tava toda suja e tava meio, né? Então, agora, mano. Agora a bicha tá no padrão, viu? E é isso, rapaziada? Esse foi o videozão. Espero que vocês tenham gostado aí. Um motovlogzão aí. Maroto pra vocês, né, mano? Lavamos a moto. Agora eu tô satisfeito. Agora eu tô feliz, né? Mano, já fazia dois meses que eu não lavava essa moto. Tá louco? Fale até vergonha. Mas é isso, né? E quase que eu não lavava. Porque tinha um carro lá. Ainda tinha duas motos. A minha sorte é que ainda passou minha moto na frente das outras duas motos. Senão ia dar ruim. Senão tava lá até agora. Aí ia dar ruim, né? Com a mulher em casa. Chega tarde. A mulher ia reclamar. Mas é isso. A De Carol Line tá por aqui arrumando um almoço. Daquele jeitinho, ó. Dá uma lua aí pra galera. Tudo bom? O que foi? Tá cansada? Tá cansada. Nossa, agora eu tenho muito sono na cabeça. É mesmo. Como eu falei pra vocês, que a Carol Line tava pintando ali, né, mano? Na frente da casa. Depois eu mostro pra vocês aí em outro vídeo. E ontem, mano, eu também, né? Fiquei daquele jeito. Tá limpando. Arrumei a casa. Foi aí. Então a gente fez aquela troca. Desse pessoal que foi ao contrário. Que era pra eu tá pintando, fazendo as coisas assim e tudo tá arrumando a casa. Mas como eu falei, que eu tava bem cansado. Durante a semana eu tava ali pra caramba. Minha perna começou a doer. O Natal já é praticamente e amanhã? O Natal já tá chegando. Então a gente fez essa troca aí. Ela pintava ali na frente e eu arrumava a casa. É isso. Então valeu, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, é nóis. E fui!